E aí, galera do canal! Beleza, galera? Eu vendi uns adesivos, galera, e deu B.O. lá nos Correios. Só que eu vou fazer questão de entregar pessoalmente pro meu camarada, porque, cara, terminei de editar as paradas aqui, terminei de editar uma correria do caramba, mas ele mora aqui em Brasília mesmo, e na verdade eu vou entregar os adesivos em mãos, ele é um grande fã do canal, e tô indo lá pra entregar os adesivos na mão dele. Será qual vai ser a reação? Já entrei em contato com ele aqui, tô indo lá, galera, tô indo lá! Vamos entregar esses adesivos na mão do camarada, e eu faço questão, galera, porque essa galera que assiste o canal, deu algum probleminha, a gente já tenta resolver, entendeu? Na mesma hora, nem desse que mandar de novo os adesivos, mas não vai, é aqui, cara, em Brasília, então eu vou correndo lá e vou entregar, galera. Geralmente a gente entrega os adesivos pelo Correio, porque é a maneira mais prática, a gente vai ali e entrega pro mesmo cenário em Brasília, Tacotinha, Ceilândia, a gente vai chegar do mesmo jeito, e é correria pra gente estar se deslocando, porque eu não moro na cidade satélite, eu moro mais pro centro, então fica complicado de eu ficar levando os adesivos pra galera, mas pelo Correio é rapidão, é um dos eventos que a gente vai estar, galera, então é rápido. Então vamos lá, galera, nos acompanhem e é nóis! Minha mãe quase derrubou o leite, galera. Ô mãe, eu vou ali, tá? Ela quase derrubou o leite, eu dei um susto nela. Então vamos, galera, me acompanhem, o que o rolê é hoje. Oi? Que raio! Eu te amo, mano! Seu avião! Mas é assim, então vamos, de rolê, é nóis! Aí, galera, minha mãe foi tirar o carro ali, pra nós sair. Tchau, gatinha! Vamos baixar esse Voyage aí depois. Tchau! Vamos nessa, galera! Seta com defeito aí, ó, não para de piscar, acerta que vai pro lado direito aí, ó. Mentira, é falta de gasolina mesmo! Então, galera, tá vindo vários projetos tops aí no canal, galera, que vocês vão gostar demais. O canal tá chegando aí a 57 mil inscritos. Eu tô muito feliz. Quando eu soltar esse vídeo aqui, eu acho que já vai ter chegado a 57 mil inscritos. O canal tá crescendo aí 200 a 300 inscritos por dia. Tem dia que é menos, né, galera? Dá umas 20, 30, 40 pessoas. Mas tem dia que pipoca. E graças a essa família aí que vem crescendo a cada dia. Galera, dia 16 agora. Estarei domingo, estarei em Maceió, Alagoas, beleza? No Campeonato Brasileiro de Sonho e Rebaixados. Quero ver todo mundo lá fazendo aquela grande festa e vou encontrar com a minha amiga Mel Romão lá, galera. Esse dia eu fiquei com tanta inveja dela, youtuber de Maceió. Galera, ela deu um rolê na Lamborghini, galera. Eu mesmo com o carro há tantos anos, eu não dei um rolê na Lamborghini, ela deu, mano. Mas um dia eu vou dar um rolê, aí você vai ver, viu? Viu, Mel? Essa brincadeira é pra você. Então é isso, galera. Tô chegando ali. O fã do canal que comprou os adesivos. Já já a gente volta. Então, galera, cheguei aqui no endereço que ele me passou. Vamos ver, vamos entrar em contato com ele aqui. Vamos ver se... se ele tá por aqui mesmo, né? Porque... vamos ver aqui, galera. É, galera, ele tá vindo ali, galera. Ele tá mascando alguma coisa. Se for chiclete que você tá mascando, eu quero. Se for chiclete que você tá mascando, eu quero. aí, mano, seus adesivos, meu parceiro, ó. Ó lá, ele vem todo encabuzado. Aí, meu parceiro, vim trazer pessoal aí. Nós, mano. Tamo junto. E aí, assiste lá direto o canal? Todo dia, quando sai vídeo novo, nós é os primeiros a assistir. O sininho já tá tirado. O sininho empurrou, a gente já vai ver logo. Galera, custava nada eu trazer aqui, velho, meus adesivos pra esse cara aqui, porque... pô, o cara tá comprando teus adesivos. O cara cola no carro, porque prestigia o seu trabalho. Entendeu? Ó lá, tá pesado, parece que tá pesado. Tá pesado aí? Não, aqui tá tudo. Tá não, galera. Então é isso, obrigado. Tamo junto, precisando de mim. A caranga dele tá ali, galera, o vouzinho ali, ó. Daqui um dia vai estar baixo. Vai estar baixo. E ó lá, eu falei que tava pesado, ó lá, o camarada deixando cair. Valeu, um abraço. E aí, você trabalha contigo aí? Tá, valeu. Nossa, isso é ouro. E essa pedra tá aí, galera. Vamos ali, voltar pro estúdio, que eu tô na correria. Mano, obrigado, satisfação. E quando tiver montado, vamos gravar, caralho. 100%, obrigado pra você gravar. É nóis. Pronto, galera, adesivos entregues. Boa, galera, eu fico muito feliz, né, quando, quando a gente consegue fazer as coisas, trabalhar pelo certo, né, mano, a gente trabalhar na forma correta. Porra, mano, o cara ficou feliz demais em tá recebendo os adesivos lá, velho. Ué, isso é gratificante. Não tem nada que pague, galera, isso aí. Não tem nada que pague, velho. Não há dinheiro, não há nada que pague, velho. Esse reconhecimento, essa parada legal aí. Eu não faço vídeos, galera, pra ficar famoso, pra ficar, ah, não sei o que, não, galera. Eu faço porque eu gosto, tá ligado? Eu faço porque eu quero estar com vocês, receber um abraço de vocês, receber o salve de vocês, quando eu chego num evento, quando eu chego a algum lugar, o cara reconhece. Isso aí não tem preço não, galera, não tem preço não. E, galera, tudo certo? Adesivos entregues. Tô voltando pro estúdio, porque tem alguns vídeos pra poder editar. E como eu disse, tô arrumando as coisas tudo pra Maceió, Alagoas, galera. É, Maceió, Alagoas. Só tô esperando a compra das passagens pra gente poder descer pra tá aí com vocês em Maceió. Beleza? Chegando no estúdio, é nóis. Galerinha, tem muita gente que tem dúvidas de que altura que eu ando no meu carro, porque meu carro não tem, não, na verdade, não tem cortes, né? Não tem cortes. Tem parabarro, tem tudo, galera. A única coisa que eu fiz foi a rebarbinha dos paralamas, traseiros e dianteiros. Aquela rebarbinha que tem idade de sobra no Celta. Eu vou descer do carro, vou parar meu carro bem ali e vou mostrar pra vocês que altura que eu ando. Eu tô andando aqui dia a dia. eu vou parar o carro aqui e vou mostrar pra vocês. Beleza? Vou descer aqui do carro, ligar o piscaleco, né, galera, por questão de segurança. Se liga aí, galera. Aí, galera. Vou mostrar do outro lado aqui que é mais seguro, né, galera. Então é isso aqui, galera, ó. Dá pra andar mais baixo? Dá, galera, mas na hora de fazer a curva, pega um pouquinho, tá ligado? A frente aqui, a traseira aqui, galera, engole a roda aí, tranquilo. Dá pra andar um pouquinho mais baixo? Também dá, galera. Você vê? Vamos fazer um teste? Vai na regulagem aqui, ó, no botão. A frente, galera. Ó a frente aí, ó. Desci mais dois dedinhos. Tá vendo aí, galera? Vamos dar um rolé pra gente ver se é sucesso. Vamos lá. Vamos ver se vai pegar, se vai dar pra dar rolé. E eu vou mostrar lá fora pra vocês, beleza? Tô tirando a dúvida de vocês aí, galera, porque muita gente pergunta. Então vamos lá. Se liga aí, ó. 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 Se liga na frente aí, galera, na frente. Então como vocês viram, galera, dá pra andar de boa, dá pra baixar um pouquinho que anda suave. Mas pega, galera. Quando eu faço a curva, pega um pouquinho. E o carro faz assim, né? E o eixo do carro permanece no lugar. Então quando o carro vira, então ele pega. Vocês vão ouvir aí. Se liga no barulho, galera. No barulho, ó. Vou fazer a curva agora. Delícia, né, mano? Ô, galera. É bom demais, velho. Sentir aí o som. Um pouquinho pega, meu. Se liga nesse som aí, ó. Mas o interessante, galera, que pega mais do lado direito do Celta. Eu não sei o que que é. O Celta, ele é mais baixo do lado direito. Ele sempre foi mola esportiva fixa. É, caralho, quase não passou no quebra-mola, cara. Ficou preso. Pois é, galera. E eu não sei. O Celta, ele é um pouco mais baixo. De um lado, eu não sei explicar o porquê. Estamos chegando aqui no estúdio, galera. É nóis, é nóis e misturado. E vamos lá. Pronto, galera. Eu já deixei o Celtinho aqui. Nosso bebê do canal. Aí, galera. só falta dar um trato que o bicho tá sujo, depois eu vou levar lá na Elite K pra dar um grau. Eles fazem lavacha seco. É top. Então vamos nessa. Já cheguei. Só fui levar uns adesivos ali. Não. pra um fã do canal ali. Pronto, galera. A lâmpada já tá no lugar aqui, mas isso parte. Aí. Aí. Zerado. Agora é só botar o vidro. Aí, galera. Agora vai ficar top aqui pra receber vocês. Pronto, galera. A luminária já tá no lugar ali. Aí. Perfeito. Então é isso, galera. Tá a lumináriazinha. Ficou top ali no lugar. Galera, não esqueçam aí de baixar o aplicativo da AutoClubes aí, hein. Tá na descrição do vídeo. Melhor portal automotivo do Brasil. Então é isso, galera. Tamo junto. O vídeo termina por hoje. Muito obrigado aí pela audiência. E é nóis. Valeu! Um pouco pega a mesa Só um pouquinho pega a mesa Raspa no chão Um pouco pega a mesa Só um pouquinho